Maré, Maré, Maré da beira Maré, Maré, Maré Maré, Maré, Maré da beira Maré, Maré, Maré da beira Maré, Maré, Maré Maré, Maré Maré, Maré Mare, 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 Mare. Fiquei lá. Go, gente, mané, 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 mané. Eu vou vir para cá, eu vou vir para, eu vou vir para cá, eu vou vir para cá, eu vou vir para cá. Fudei! Boa, boa, dia. Doido, velho. Boa, dia. Isso dá uma mágoa. Boa, dia. Boa, dia.